Aqui é o MCGC do grupo Alto Nível, o cantor do Titanic E eu estou junto e mixado com o meu mano DJ Valdeci E o nosso ritmo é mais ou menos assim MadernaVipi.com Se você tiver bolado e não sabe onde ir Vem pra cá que a chapa é quente com o DJ Valdeci Não precisa procurar, não precisa discutir Quem comanda as mixagens é o DJ Valdeci É o DJ Valdeci E o nosso ritmo é mais ou menos assim A tchutchuca tá querendo dançar com a glamurosa A popozuda já conhece, já dançou com a glamurosa A loirinha e a morena vão dançar com a glamurosa E todo mundo tá querendo dançar com a glamurosa A mulherada tá dançando do jeito que eu quero ver O paredão vai levantar e as popozudas vão descer Padernatv.com E aí safadona, chegou a hora de mexer DJ Valdeci É 100% sacode Festival do Cari Festival do Cari Acesse www.badernatv.com Acesse www.badernatv.com